E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wesley do canal Reis da Bola. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vim aqui para falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, como vocês chamam aí, né? E ontem aconteceu vários jogos, vou falar um pouco dele para vocês. No grupo 1 aconteceu um jogo de... no grupo 1 tem o Grêmio e o Grêmio venceu por 3x1 o Brasília, lá de Brasília, é claro, né? Venceu por 3x1 e acabou colocando ele em primeiro lugar e o Brasília ficou em último. E também nesse mesmo grupo teve o jogo de Votoporanguense contra o Autosport da Paraíba. Ficou 1x1 o jogo e o Autosport acabou ficando na segunda posição, que é a parte que se classifica. Também teve jogo no segundo grupo, que no segundo grupo tem o Náutico. O Náutico perdeu por 2x1 contra o Vila Nova e o Náutico ficou na terceira colocação. E também teve o jogo de Tanabe contra o Mirassol. O Tanabe perdeu por 1x0 e acabou ficando em quarto lugar, que é a última posição. O grupo 3 aqui ficou o grupo do Botafogo. O Botafogo acabou empatando por 1x1 contra o Alecrim, velho. Olha só, já deu zebra aí, hein? Um empate contra o Alecrim é zebra pra mim. E o Rio Preto contra o Sergipe. O Rio Preto perdeu por 2x1. E por enquanto quem está se classificando é o Sergipe e o Alecrim. Mas por enquanto tem muito jogo ainda pela frente. O grupo 4 também teve jogo de Novo Horizontino contra o São Raimundo. O Novo Horizontino ganhou por 2x0 e é líder do grupo 4. E o Atlético venceu por 3x2, passou sufoco que nem o Palmeiras. Acabou fazendo gol no final do jogo. E ficou em segundo lugar. Venceu o Novo. Olha o nome do time, Novo. Venceu o Novo por 3x2. No grupo 5 também teve jogo. Esse aqui é o grupo do América contra o Ponte Preta. E os dois se confrontaram e o jogo acabou ficando por 0x0. E o jogo do Marília contra o Atlético da Bahia ficou 1x0 para o Marília. E acabou ficando em primeiro lugar. Também teve jogo no grupo 6. Que é o grupo do Paissandu. O Paissandu pegou o Paraná e perdeu por 3x2. E também teve jogo nesse mesmo grupo de Penapolense contra Volta Redonda. E o Penapolense acabou empatando por 1x1. Grupo 7 também. Eu já falei do grupo 7. Grupo 8 teve jogo que é o grupo do Esporte. O Esporte acabou perdendo para o Batatais. Nossa em Esporte. Batatais, hein velho. Perdeu por 3x2. Está tendo muitos 3x2 nessa copinha, né. E o Comercial acabou vencendo o Rio Claro de São Paulo por 1x0. E por enquanto os classificados é o Batatais e o Comercial de São Paulo. Também teve jogo no grupo 9. Que é o grupo do Vasco. O São Carlos ganhou de 1x0 sobre o Rio Branco do Espírito Santo. O Vasco perdeu. Eu vi esse jogo. E a equipe do Vasco está meio que se reconstruindo ainda. Por causa que acho que foram 7 jogadores do Vasco sub-20 que subiram para a equipe profissional. Então eles estão se recompondo ainda. O Vasco perdeu por 1x0 do Botafogo da Paraíba. Que é como eles chamam de belo lá, né. O grupo 10 também teve jogo que é o grupo do Fortaleza. Fortaleza perdeu por 1x0 contra o Rio Branco de São Paulo. E o Independente de São Paulo contra o Botafogo de São Paulo. Empataram por 0x0. Por enquanto, desclassificado é o Rio Branco de São Paulo e o Botafogo de São Paulo. Aqui o grupo 11 é de... Não, peraí. Também teve jogo aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. É o grupo do Joinville. O Joinville venceu por goleada 5x0 contra o Vitória da Conquista. E acabou colocando Vitória em último colocado e Joinville em primeiro. E o outro jogo, o Paulista venceu por 1x0 contra o Red Bull de Campinas. Esse aqui é o último grupo que eu vou falar, mas tem mais. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Porque senão esse aqui vai ficar um vídeo muito grande. 5 minutos para mim é mais ou menos grande. Mas vamos lá. Esse aqui é o grupo do Vitória. Venceu por 2x0 contra o Atlético Guianiense. E o outro jogo de Atibaia contra o ABC ficou 0x0. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou terminar de falar dos jogos de ontem. Senão vai ficar muito grande. E eu sei que vocês, a maioria, não gostam de vídeo grande. É isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. E se inscrevam nos canais que estão aí na descrição, por favor. E deixem lá no canal dele. Que eu vim pelo Reis da Bola. Deixem seu joinha. Se inscrevam no canal até o próximo vídeo. E falou! E falou!